Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra festa Eu fico na serenidade, será que desce? Ah, Benédio, eu não sei, não sei Benédio, é o lugar, que eu sei, não sei Estou com medo, já está com a boca do Benédio Tchau, tchau, tchau